Galera Daniel, 025 na área, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a ganhar muito, muito, mas muito seguidores no Instagram em muito, mas muito, muito pouco tempo, galera. Então fica até o final do vídeo que eu tenho uma dica super bacana pra vocês aumentarem radicalmente o número de seguidores no Instagram. Bom, primeira coisa que vocês vão ter que fazer, como vocês estão vendo aqui, eu tô com 343 seguidores no meu Instagram. Olha só, primeira coisa que vocês têm que fazer é vir aqui na barrinha de pesquisar, na lupinha, e pesquisar aqui uma pessoa famosa. Vamos lá, Felipe Neto, vamos ver. Felipe Neto. Felipe Neto, aqui, oficial. Entrando nele, vocês vão seguir, seguindo. Ou seja, pra todo mundo que ele segue, vocês clicando aqui, vai abrir a lista de todos os Instagrams que Felipe Neto segue. Vocês estão vendo aqui alguns eu já segui, mas vamos ver se eu acho aqui algum pra me seguir aqui, pra me mostrar pra vocês em tempo real, eu ganhando muitos seguidores aqui, ó. Beleza, ó. Aqui tem uma aqui, ó. Todos esses que estão com esse símbolo azul, que é o símbolo de verificado do Instagram, se você seguir eles, vocês vão ganhar muitos seguidores rapidamente em um tempo recorde. Eu vou seguir vários aqui, vou sair, e vocês vão ver logo, logo, seguidor caindo pra mim aqui, ó. Segue um, vamos lá, vamos lá. Vamos seguir, só esses que tem um verificado. Os outros não adianta nada se seguir que não vai ganhar nada. Só os que tem um verificadinho aqui no Instagram. Olha aí. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos seguindo. Seguir, seguir, seguir. Seguir, 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 seguir. Entrei aqui pra ver. Volto aqui. Seguir, 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 vamos lá. Vamos seguindo aqui. Vamos seguir bastante pra daí vir. Olha aí. Olha só pra vocês verem, galera. Somente esses azuis. Que tem um verificado, galera. Se você seguir outras pessoas, você... Você vai matar apenas seguindo. Mas não vamos ganhar seguidores, não. Tem que ser somente essas pessoas de azul. Olha aí. Com o verificado. Seguindo elas, logo, logo, começa a cair seguidores pra vocês. Façam o teste aí pra vocês verem. Daí tu comenta aí embaixo. No comentário, né? Aonde... Comenta aí o vídeo. Se vocês ganharam algum seguidor aí. Com certeza vocês vão ganhar. Porque eu já ganhei vários seguidores dessa forma. É muito rápido, fácil. E muito, mas muito funcional. Lembrando que é só as pessoas que... Que tem o verificado. Não adianta nada seguir as outras. Só quem tem verificado. Eu vou entrar nessa aqui pra me seguir mais um pouco também. Olha aí. Segue todos que elas seguem que tem verificado. Olha aí. Já tem... Olha, eu sigo bastante já, ó. Olha, já comecei a ganhar aqui, galera, ó. Tá vendo? Já comecei a ganhar seguidores aqui. Só pelo simples fato de eu... Começar a seguir essas pessoas. Como vocês estão vendo, ó. Eu vou entrar aqui na minha página. E vocês já vão ver, ó. Quer ver, ó. Já subiu um seguidor aqui, ó. 44. Daqui a pouco começa a cair mais. Olha aí. Vamos esperar aqui pra ver se vai cair mais alguns, galera. Vamos... Vamos... Continuar seguindo mais aqui, ó. Vamos continuar seguindo mais aqui pra gente... Aí. Vamos ver. Tá, aqui tem mais uma. E vamos lá. Vamos... Vamos... Aumentar esse número de seguidores aqui, ó. Resumindo. O segredo é esse, galera. Sigam somente... Essas pessoas famosas... Que tem o verificado no Instagram. E segue todo mundo que ele segue, entendeu? Tu pega um famoso e segue todo mundo que ele segue. Que tu raramente vai ver seu Instagram falir, galera. Seu Instagram vai... Vai bombar, velho. Vai bombar. Tô falando pra vocês. Vai por mim. Vai por mim que eu já ganhei bastante seguidores assim. É que eu dei uma parada com o Instagram, daí diminuiu. Tem que sempre tá fazendo isso, entendeu? 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 Ó, já ganhei mais um Instagram, galera. Mais um seguidor, quer dizer. E aí, por aí vai, galera. Vai, vai. Vai. Vai ganhando. Rapidinho vocês ganham seguidores aí. O mesmo vale para o TikTok, galera. O TikTok também dá pra você fazer isso. Agora, no Twitter, eu já não sei. Vamos entrar aqui e vamos seguir algumas dela também. Seguir primeiro ela, né? E agora segue aqui. Nossa, mas eu já tô seguindo todo mundo já quase. Com o tempo, galera, de madrugada, às vezes quando você estiver bem, bem sossegado, vocês desseguem alguns, entendeu? Vocês param de seguir alguns. Você não vai, não vai, não vai ter mais gente pra você seguir, entendeu? Ó, mais um seguidor aqui, ó. Vamos ver aqui quantos seguidores tá aqui agora. Mais um seguidor. E por aí vai, galera. Bom, eu não vou esperar ganhar muitos seguidores aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas esse é o segredo. Sigam pessoas famosas e todos que eles seguem também, que tenham verificado que vocês vão ganhar muitos, mas muitos seguidores aí no Instagram. Ok, galera? Eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa muito like aí. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, demorou? Ativa o sininho de notificação pra não perder nem vídeo novo aqui no canal Daniel 025. Tô indo nessa? Tamo junto. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui.